Refetório Atualizado Refetório Atualizado Refetório Atualizado Refetório Atualizado Bebidas doidadas, brincadas erradas Aja colírio, preço, olho vermelho Descona o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Prega não, tá sim Vai piorar, afinal, vou tá ligeiro pra mim Aja colírio, preço, olho vermelho Descona o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Prega não, tá sim Vai piorar, afinal, vou tá ligeiro pra mim Oi, vida! Repertório novo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito Eu e você já tava escrito nas estrelas E a boca é a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica de novo aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tô falando Eu te amo tanto Eu e você já tô falando Eu e você já tô falando Eu e você já tô falando Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te ver se pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te ver se pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez hoje ser assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Palavra vive! Eu tô aqui, prazo, fala a verdade, a sinceridade, o amor Se quiser me amar, eu vou te amar também, se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança, vai ser nova e sério, ou só uma trança Quer entrar na minha vida, ou só no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida, ou só no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Oi, vida! Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Oi, vida! Eu tô aqui Prazo, fala a verdade, a sinceridade, o amor Se quiser me amar, eu vou te amar também, se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança, vai ser nova e sério, ou só uma trança Quer entrar na minha vida, ou só no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quero entrar na minha vida, ou só no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser esquema? Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você desligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra mover que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, tem que já vai passar Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso te ver Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que não vou ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Pego meu dinheiro e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você desligar Louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, tem que já vai passar Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso te enganar Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te enganar Me dê mais uma chance pra eu te provar Pego meu dinheiro e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do fundo Vou passar, vou mandar pra mim Balada Viva! A loja é o fitness da academia! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem 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 Vem se juntar com seu neném Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso Quem tira o teu corpo no meu Namoro à distância Dá muita saudade Sinto me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se morar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Ao vivo! Balada VIP Oi vida! O choro é livre! Sucesso da minha amiga Prefila Vena Balada VIP Essa é a paixão da luz Mandou aquele nó De que eu não te quero mais Me virou as costas Nem sequer olhou pra trás De tanto sofrer A gente aprende a bater E me humilhou e me humilhou E me humilhou Voltou pedindo amor Não vou mais aceitar você Não vou querer Por mim Por mim O choro é livre Por mim o choro é livre O choro é livre Por choro é livre Por choro é livre Você me tem Uma bela Lá que é F7 O choro é livre O choro é livre O choro é livre Por nada você me ligou Dizendo que tem me já não consegue dormir Eu disse assim Por mim o senhor é livre Por mim o senhor é livre O senhor é livre Por mim O senhor é livre O senhor é livre O senhor é livre Falando seu amor Falando seu amor Tamo junto irmão Olha nós aí Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí O senhor é livre Que estão com orgulho Dormindo com o tempo perdido Oi vida Oi vida Já te esqueci É mais uma dúvida Tá feliz Tá feliz Mas não se importe Mas não se importa não Teu nome no contato Tem uma interrogação Oi vida Oi vida Oi vida E não se importe Não se importe não se importe Você me dá Você me desce Tá feliz Coitado 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 Vacilei Vacilei Você não se importe Você não é mais opção Eu te chamei de vida Não é porque te amo não É que esqueci teu nome No contato Tenho uma interrogação Eu te chamei de vida Não é porque te amo não É que esqueci teu nome No contato Tenho uma interrogação Oi vida Oi vida Oi vida Por descontar toda minha lista É mais uma 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 E essa é pra lembrar E tomar uma Balada Viver Alô Tigrão Produções Não vou te ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Seu chute amor Pra provar o que eu sinto Quer saber Eu tô arrepentido Porque não valei O seu ouvido As frases de amor Não valei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece um impossível Quer saber Eu necessito Tem de volta O teu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as ruas Tão fazer Tão pra mim A sua boca é minha Tão pra mim Eu vou fazer Minha minha E o que é que as ruas Tão fazendo Tão sadinha Ai, ai, ai Boca minha Oi, vida Deixei de ser garota de programa Tô no balada VIP Chama Alô, meu amigo tigrão, quando foi? Tô com a menina e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou Agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora, amor, que é hora de me ajudar Deixei de ter, garota de programa Deixei de ter uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei que sabe o dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto, no escuro, pra gente amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto, no escuro Pra gente te amar Puxa, ele vem! Eu fico do amiguinho e quero te viver Amor Faz tempo que a saudade Minha vida toma socorro Agora que a saudade Se mudou de lugar Vem comigo agora Porque é hora de misas De misas Deixei de ter Garota de programa Deixei de ter Uma qualquer Foi teu amor Eu fiz com você Loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei, marquei um novo encontro No quarto, no escuro Pra gente amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei, marquei um novo encontro No quarto, no escuro Pra gente amar Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei pra dizer que eu quero te amar Tá com o nome sujo no meu coração Mais uma mentira Não é possível não E dessa vez não vai ter mais ver Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei da mentira Eu sou a rainha da botar por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei da mentira Eu sou a rainha da botar por cima Você me tem Tá com o nome sujo no meu coração Mais uma mentira Não é possível não Lepa não E dessa vez não vai ter mais ver Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei da mentira Eu sou a rainha da botar por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei da mentira Você é o rei da mentira Eu sou a rainha da botar por cima Tá sofrendo vida Eu não Já te esqueci, bebê Eu sou a rainha da mentira Eu sou a rainha da mentira Eu sou a rainha da mentira Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vi o teu destório E se não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vi o teu destório E se não tá doendo Te esqueci, valendo Agora a foto me declara Fuai Puxa, MD Qualcf7 Parada, Viver As quatro da manhã, hora da recaída Parfiei no teu fim, divisiei tua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vi o teu destório E se não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vi o teu destório E se não tá doendo Te esqueci, valendo Agora a foto me declara Fuai Oi, vida Deu seta-feira de novo, hein Não valorizou Perdeu Palavra, Viver Deu seta-feira de novo Já sei aonde tu vai dar É dia de novo Sei lá, Fih, eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço Quase Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço Quase Tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Você me tem Calada, baby Vou fechar a feira De novo Já sei aonde Isso vai dar É dia de show Quem dobro Sei lá, Fih, eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar de chorar Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço Quase Tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço Quase Tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Chama Música